Fala aí galera, bem-vindo a mais um Feirão do canal Perguntas, onde nós mostramos melhores carros, melhores preços, as melhores oportunidades aqui de Orlando e região. E dessa vez nós vamos mostrar mais detalhes dos carros e também falar dos preços, porque a galera parece estar escondendo o preço nesse lugar. Vamos lá! Agora na chuva, que é América, que pode chover, pode fazer sol, que a gente tem que trabalhar. Agora Pedrão é com você! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Pedro mais uma vez para te mostrar os melhores carros aqui de Orlando. Agora a gente está aqui com essa Ford Explorer 2020, modelo XLT, toda completona para você. Esse carro aqui tem 13 mil milhas, ainda está sob garantia de fábrica, o valor dele é de 38 mil dólares. com uma entrada aí entre 15% e 20%, você entra nessa nave com todo o conforto e tecnologia para você. Esse carro aqui tem banco de couro, teto solar, câmera de ré, GPS, banco aquecido, banco resfriado, não tem muito mais que você pode pedir. Esse carro aqui é completasso, vem para cá que a gente te ajuda a entrar nele. Nessa época de São João, fala com o Pedrão! Fala pessoal, estou aqui com essa Silverado 2021 com somente 915 milhas, você não entendeu errado, 915 milhas. Ainda com garantia de fábrica, esse carro aqui consta com os melhores upgrades da marca, tração 4x4, caçamba estendida, 4 portas. O valor dele são 50 mil dólares. Com uma entrada, mesma coisa, 15% a 20%, você pode entrar nesse truck aqui. Venha ver ela pessoalmente, agindo um test drive, fala comigo, aqui na Sony Dan, você sai de carro novo. Nessa época de São João, dá uma olhada no Caipirão! Fala galera! Seu sonho de ter um esportivo vai se tornar realidade. Meu nome é Rodrigo, da Sony da Oroceus, e hoje eu vou mostrar para vocês esse 2019 Ford Mustang. Carro 42 mil milhas, 28 mil dólares, somente 20% de entrada galera, e esse carro pode ser seu. Vem com a gente, traz seu carro, que a gente troca seu carro para te colocar nessa máquina. O carro pronto para venda, já está todo preparado, teto preto, roda preta, tudo pronto, só para você desfilar na rua. Vem com a gente, vem para a Sony Dan, que esse carro vai ser seu.